Então, gente, ainda dando dicas de São Andrés, como aqui é um Porto Livre, as coisas são muito baratas, mesmo as importadas. Cerveja holandesa, 500ml, com 8,6 de graduação alcoólica, por 4.500 pesos, que equivale mais ou menos a 5 reais e 500 centavos, 50 centavos mais ou menos. Então, assim, é muito barato, né? Isso na frente da praia, aqui no mercadinho. Tem cerveja alemã, Heineken, Corona, Mexicana, Budweiser e outras marcas também. Comprei essa aqui porque essa aqui vinha bastante cerveja. E aproveitando que eu tô aqui na praia, aí eu peguei e aproveitei pra comprar batalhas Pringles. Salgadinhos, chocolates. Então, vale a pena vir com o dinheiro pra cá pra poder comprar também outras coisas que não só passear, né? Então, vale a pena mesmo o São Andrés pra vocês conhecerem, viu, gente? Bom, gente, hoje a gente vai jantar numa tratoria italiana, o Mr. Panino. Vamos tentar conhecer aqui e ver se a gente se dá melhor do que ontem também, né? Vou filmar um pouquinho pra vocês verem aqui como que é a cantina, que é bem legal. Os presuntos parmas todos na frente aí, né? Vou pôr o preço pra vocês também, que eles têm um menu aqui fora. Então, com tudo, a parte da cozinha aqui, os valores, para vocês terem uma ideia de valor, de preço. O que eu achei um preço, deve ser um preço bem razoável, tá? Aqui é a tratoria, lá no fundo de uma galeria. É um pouquinho difícil de encontrar. Aqui tá no fundo da galeria. Aqui é a rua que dá lá na Nova América. Vamos entrar, então, pra conhecer melhor. Os pratos são bem convidativos, tem um preço bom, né? Na faixa de R$ 25 mil, R$ 30 mil pesos, né? R$ 40 mil pesos, dependendo do que você for pegar, tá? Então, vamos comer. E, boa pizza. E, boa pizza também. E, boa pizza.